Notícias de Piuí, Piuí se prepara para o primeiro campeonato municipal de futsal. O repórter João Vitor Emanuel conversou com o diretor de esportes aqui do município, Matheus Palinha, que deu mais detalhes. Confirando a reportagem. Falo agora com o Matheus Palinha, diretor do departamento de esportes da Prefeitura Municipal de Piuí. Palinha, gostaria que você nos falasse sobre o campeonato municipal de futsal. Já estão encerradas as inscrições? Quando acontece, nos passe mais informações. Então, João Vitor, as inscrições se encerraram na semana passada. Nós já fizemos até um congresso técnico, onde foi realizado um sorteio, explanação do regulamento. E nós estamos com 20 equipes no masculino, que foram divididas em 4 chaves. E nós temos 3 equipes no campeonato municipal feminino também. Então vai ser um campeonato muito bacana, já está tudo organizado. Nós estamos só aguardando a vistoria do corpo de bombeiro e a instalação das redes de proteção lá no Ginásio do Polo Esportivo, para a gente poder iniciar essa competição que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Os jogos vão acontecer durante a semana, no período de segunda a sexta, a partir das 6 horas da tarde. E vai ser um espetáculo para a população piuiense poder acompanhar e ir lá se divertir. Um entretenimento muito legal. E grandes jogos também, tem muitas equipes qualificadas, equipes que estão começando também. Então vai ser muito bacana o primeiro campeonato municipal de futsal que a gente está realizando. Certo, o Palinho teve uma grande adesão? Teve sim, né? Como é o primeiro, a gente estava meio assim, sem saber a quantidade de equipes. Mas para você ter uma noção, na primeira edição nós já tivemos 20 equipes. Então, a gente espera até mais equipes para o próximo ano, que o pessoal vai ver. Foi o mesmo processo que aconteceu quando a gente lançou a Série A e Série B. A gente começou lá com 16 equipes, hoje nós temos 25 equipes no campeonato municipal de campo. Então a gente acredita que o campeonato municipal de futsal vai crescer também, como foi o campeonato no campo. Palinho, então fala para a gente sobre o campeonato de futebol, Série A e Série B. Nós já recebemos aqui a documentação de todas as equipes, né? Nós ainda estamos conferindo toda a documentação, mas a gente vai ter em média de 10 equipes na Série A, que isso aí já é determinado, e na Série B em torno de 14 equipes. Nós estamos conferindo ainda a documentação, ver se está tudo certo, né? E para a gente poder ter o congresso técnico que vai ser no dia 31 agora, para a realização do sorteio, formação de tabela, explicação do sistema de disputa, né? A apresentação do regulamento, como que vai ser a competição em si mesmo. E essa reunião vai ser lá na Câmara Municipal de Vereadores, né? No dia 31. E a gente, a partir daí, a gente vai fazer toda a organização operacional que a gente faz, né? Para a competição. E dia 17, a partir do dia 17, né? É a intenção da gente iniciar a competição. Nós estamos ajustando todos os detalhes aí, e acredito que vai dar certo a gente iniciar no dia 17, com as rodadas aos sábados e aos domingos. E os jogos vão acontecer lá no Estádio Amandes Cassino Neto, né? Que é ao lado do Polo Esportivo lá, nosso campo lá. A gente está até também preparando o campo para essa competição.